Sem tempo para treinar, a preocupação do Corinthians é recuperar a condição física dos jogadores que no sufoco garantiram a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil contra o Brusque em Santa Catarina, jogo que quase matou o Chico Lange do Coração. O repórter Vinícius Rodrigues acompanhou a sexta-feira do Timó. Olá, boa noite! O Corinthians se reapresentou hoje aqui no CT Dr. Joaquim Grava depois da vitória do meio de semana na disputa por pênaltis contra o Brusque. Jogo válido pela Copa do Brasil, ou seja, o Timão avançou de fase, o Brusque eliminado e agora o pensamento do Corinthians é no Campeonato Paulista. O jogo amanhã em Itaquera contra o Santos, clássico paulista e do futebol brasileiro. Porém, o técnico Fábio Carilli terá apenas hoje um dia de trabalho para tentar consertar o que não deu certo no meio de semana. É isso mesmo, nós fomos muito abaixo do esperado no jogo de Brusque. Depois do jogo do Palmeiras e do Mirassol, se cria uma expectativa de que venha jogando no alto nível, um futebol melhor. Chegamos lá, não conseguimos apresentar, principalmente por muitos erros de passe. Muitos erros técnicos, já assistiu o jogo duas vezes contra o Brusque. O maior problema nosso foi passe. A gente não conseguiu trocar dois, três passes muitas vezes e com isso o adversário cresceu. Com relação à equipe que entra em campo, não tivemos muitas pistas. Talvez as corujas aqui do CT Joaquim Grava tenham feito mais barulho do que os próprios jogadores que vieram a campo fazer apenas um trabalho físico. Nada de trabalho tático, ou seja, sem pistas. Jô no lugar de Kazin pode ser uma opção do Carilli. Jadson pode entrar como titular, ele que atuou alguns minutos contra o Brusque. E também Rodriguinho retorna. A grande dúvida, Rodriguinho, titular ou reserva? Falou sobre o Jadson, Rodriguinho, como ter acompanhado a evolução dele pensando nesse jogo contra o Santos. Trabalhou fisicamente essa semana. Ontem também fez o primeiro trabalho com bola. Vai trabalhar agora. Vamos ver como é que ele se sente para a gente montar o time para amanhã. Eu gostaria de saber a situação da referência no ataque corintiano entre Jo e Kazin. O Kazin vem ganhando mais oportunidades nos últimos jogos. Teoricamente, pode dar a entender que ele seria mais titular. Só que o Jo tem toda essa questão física também. E por isso, até já era combinado que ele ficaria de fora de alguns jogos. Você já tem na sua cabeça alguma preferência entre o Jo e o Kazin? Ou a disputa está totalmente aberta nesse momento? Disputa totalmente aberta. O Ju tem entrado, e entrado bem. Fez uma outra função contra o Mirassol e foi bem. Muito participativo no jogo de Mirassol. O Kazin fez quatro jogos seguidos, se eu não me engano. Esperar o departamento ali para a gente ver. Mas em cima da tua pergunta, está em aberto. Com as informações do Corinthians aqui do CT Joaquim Grava, eu sou o Vinícius Rodrigues. Ele é quem, Vinícius? Vinícius Rodrigues. Você é quem? Eu sou o Celso Cardoso. A gente que serve o papai passudo. É o seu filho, o Vinícius. É, pois é. A gente não tem tempo para ficar falando bobagem. É o seguinte. Você é quem? O Corinthians. Eu sou eu. O Corinthians é o favorito para esse jogo. E eu vou te explicar por quê. Por quê? Embora tenha jogado muito mal, como disse a Michele, perdemos 90 minutos vendo o Corinthians e Brusque na última quarta-feira e perdemos, não lembra? Quem viu perdeu. Eu já garanti meu lugar no céu. É, você garantiu, como todo corinitiano garantiu também. Nossa, podia ter ficado com os meus filhos. Agora, o Corinthians é o favorito. Por que é que é o favorito? Porque o Santos precisa vencer de qualquer jeito. E o Santos não pode se dar luxo de empatar com o Corinthians. Porque ele está numa situação muito ruim no mundo. Os grandes é o único que corre risco de não passar. Isso. É o campeonato paulista. É o contrário. O Corinthians está praticamente classificado. O Palmeiras está classificado. O São Paulo a quatro pontos de diferença do segundo colocado. Também não vejo problema de classificação. Mas o Santos, não. Então, o Santos deve tomar a iniciativa do jogo. Vai para cima. Vai com força máxima. Quem puder entrar em campo, vai entrar. Renato, Ricardo Oliveira, o presidente, o cachorrinho, o papai, o peixe, a baleia. Quem quiser, quem puder entrar, vai entrar. O mascote. É, o mascote. Vai entrar todo mundo. A mãe do Dorival Júlio. A mãe. O pai, o avô. Todo mundo precisa ganhar do Corinthians de qualquer jeito. Então, é a chance do Corinthians para ir em prática o contra-ataque. E eu acho que o Corinthians é favorito exatamente por causa dessa situação. Bom, eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu subscrevo parte. Acho que o Corinthians é favorito também. Por jogar em casa. Por ter o apoio da torcida. E porque o Santos está nessa pressão. Tem o Corinthians e tem o Libertadores lá na frente. Então, o Lucas Lima, por exemplo, puder ser poupado agora, vai ser poupado. Melhor. O Santos tem um... O que interessa para o Santos mesmo, apesar da classificação, no Paulista, tudo. É Libertadores. O Santos foi o maior vencedor dos últimos campeonatos paulistas. E aí? E daí? Perdeu duas partidas, empatou uma, já está essa confusão toda.